O amor é a mais poderosa e, no entanto, a mais desconhecida forma de energia no mundo. A maioria das pessoas pensam e falam muito mais sobre o que elas não querem e não amam. Elas irradiam mais negatividade do que o amor. E fazendo isso, estão inadvertidamente privando a si mesmas de todas as coisas boas da vida. Você tem que falar o que aconteceu de bom no seu dia. Você tem que falar sobre aquilo que você ama para trazer tudo o que você ama para a sua vida. Se você ficar reclamando sobre aquilo que você não ama, estará literalmente aprisionando a si mesmo como um papagaio numa gaiola. Toda vez que você fala sobre o que não ama, está colocando mais uma grade em sua gaiola e afastando a si de todas as coisas boas da vida. Para ter uma vida maravilhosa, quebre as grades da gaiola que está prendendo você. As pessoas que têm uma vida maravilhosa pensam e falam mais sobre o que elas amam do que o que elas não amam. Você não tem que batalhar e se esforçar para mudar as circunstâncias da vida. Tudo o que precisa fazer é irradiar amor através dos bons sentimentos e tudo o que deseja vai aparecer. Não é o que acontece com você que importa, mas a maneira como você reage ao que acontece com você. Em todas as circunstâncias e momentos da vida, você está recebendo o que deu, quer você perceba a conexão entre os fatos ou não. O propósito da vida, para cada um de nós, é superar a negatividade escolhendo o amor. Não tente se livrar da raiva ou da tristeza, elas irão embora assim que você colocar mais amor na sua vida. Você é um ser eterno, tem todo o tempo no mundo para vivenciar tudo. Não existe falta de tempo, porque você tem o sempre. Quando parece que falta alguma coisa, o que realmente está faltando é amor. Se sua mente estiver tomada por um excesso de detalhes, esses pequenos detalhes vão acabar por distraí-lo, abaixando o nível dos seus sentimentos. Todos os sábios do mundo sempre se valeram da gratidão, que é a mais alta expressão do amor. Tudo pelo que você agradece se multiplica. Apenas ter um relacionamento com alguém não vai te dar felicidade, a menos que você traga felicidade consigo. Se você ama alguém, tem que entender que essa pessoa não é a sua sombra. Ela não é o seu reflexo no espelho. Ela tem uma individualidade. Depois de algum tempo, você aprende a diferença sutil entre dar a mão e acorrentar uma alma. Aprendi que não importa o quão boa seja uma pessoa, ela pode feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprendi que falar pode aliviar dores emocionais. Aprendi que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Aprendi que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá a vida inteira. Aprendi que o que importa não é o que você tem na vida, mas o que você faz da sua vida. Aprendi que devemos deixar sempre as pessoas que amamos com uma palavra amorosa. Pode ser a última vez que a vejamos. Aprendi que as circunstâncias e o ambiente têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Aprendi que não devemos nos comparar com os outros. Aprendi que ou você controla os seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade. Que não importa quão delicado e ágil seja algo, e frágil seja algo, sempre existem dois lados. Aprendi que leva muito tempo para me tornar a pessoa que quero ser. Aprendi que se pode ir mais longe depois de pensar que não podia mais. Aprendi que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as circunstâncias e consequências. Aprendi que paciência requer muita prática. Aprendi que existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar isso. Aprendi que há mais dos meus pais em mim do que eu supunha. Aprendi que quando estou com raiva, eu tenho o direito de estar com raiva, mas isso não me dá o direito de ser cruel. Aprendi que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprendi que o tempo não é algo que se possa voltar atrás. Aprendi que é melhor plantar o meu jardim, decorar a minha alma, ao invés de esperar que alguém me traga flores. Aprendi que sou forte e posso ir mais longe do que imagino. Que realmente a vida tem valor e que temos valor diante da vida. William Shakespeare Se começarmos a prestar atenção ao que dizemos, não permitindo que palavras negativas passem por nossos lábios, conseguiremos atingir felicidade, alegria, prosperidade e um estado de equilíbrio. Deveis saber que vossas palavras e pensamentos são tremendas forças vibratórias que estão continuamente amoldando o vosso corpo e os vossos negócios. Lourenço Prado Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Abraham Lincoln Não leve as coisas para o lado pessoal. Todos os julgamentos se baseiam nas crenças e experiências das pessoas e não correspondem necessariamente à realidade, mas sim à forma como as pessoas enxergam e interpretam essa realidade. Yoga Nanda Inteligência Inteligência é a capacidade de estar aqui e agora, neste momento, em nenhum outro lugar. Então, você está desperto. Oxo Esteja onde estiver, este é o lugar que você precisa estar para aprender o que tem para aprender. Apenas se abra para o que a vida está querendo te ensinar. Receba com amor o que ela tem para lidar neste momento. Sri Prem Baba Toda grande caminhada começa com um simples passo. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sabiamente o presente. A paz vem de dentro de você, não procure a sua volta. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você quem se queima. Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com os nossos sentimentos fazemos nosso mundo. Buda Aqui é Jumar Conato. Lembre-se de se inscrever aqui no canal e compartilhar este conteúdo valioso para transbordar amor e luz.